Uma mulher foi presa lá na região oeste do Paraná, suspeita de matar dois companheiros envenenados. Os crimes aconteceram há dois e um ano, respectivamente. Fidel Alvarenga, então, chega com a informação pra gente, porque, até pra gente entender como é que foi que a polícia conseguiu entender esse quebra-cabeça todo. Fidel, contigo. Bom dia. Oi, Ná. Bom dia pra você, bom dia a todos. Bom, esse crime aconteceu em Ubiratã, uma cidade que fica bem próxima aqui de Cascavel. Na verdade, esses crimes, né? Porque foram dois. Dois homens morreram envenenados, segundo a polícia, envenenados pela própria companheira. A gente vê as imagens aí da polícia civil ontem ainda, com o mandado de prisão, entrando no imóvel dela e prendendo esta mulher. Segundo a polícia, a suspeita aumentou sobre ela na segunda vítima, que foi em 2023, quando um homem gravou com o próprio celular, que estaria envenenado, supostamente envenenado, por um pudim que ele havia comido, que tinha sido preparado por essa companheira. A partir daí, aumentou, então, a suspeita sobre ela. As polícias conseguiram investigar e aumentaram as outras evidências a respeito dela. E aí, sim, conseguiram o mandado de prisão contra essa mulher e agora está à disposição da justiça. O primeiro marido também tinha comido um pudim que ela tinha feito envenenado. Ana? Que situação, em que história? Qualquer nova informação, Fidel Alvarenga volta, então, com a informação pra gente. Obrigada, Fidel.